Salve, salve rapaziada, o canal começando mais um vídeo aqui rapaziada, o vídeo de hoje traz esse meu novo GTA rapaziada pra vocês Rapaziada, eu quero pedir perdão aí a falta de vídeo, tá ligado? Mas assim rapaziada, é porque eu tô trabalhando, tá ligado? Então só chega a noite, o bagulho é corrido pra fazer, tá ligado? E é isso aí né família, se liga só, o GTA é a zona rapaziada Tá pesando 200 MB, tá ligado? 290, por aí rapaziada, então é o seguinte, pra vocês, tá ligado? Se quer baixar o GTA, só corre lá nos comentários, que o download vai tá lá, beleza? Eu também vou tá deixando na descrição do vídeo, o download desse GTA pra vocês baixarem Tá ligado rapaziada, tô gaguejando, pra vocês baixarem E se liga só, vai ter tutorial também, certo amigo? Então tá ligado, só vocês clicarem aí no link que vai tá na descrição Vai tá lá nos comentários, deu bagulho certinho rapaziada, que vocês vão entender direitinho, certo? E olha só, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal também rapaziada E ativa o sininho de notificações, começa a postar vários GTA aí pra vocês, tá ligado? O canal vai voltar ativa de novo, tem aquele modelo, entendeu? Só não seria a sequência de vídeo, tá ligado rapaziada? Mas, tá ligado filho, as skinzones aí ó, tá passando aí pra vocês, certo? Os mods, o GTA tá bonito rapaziada, tá leve, o bagulho tá de verdade família Se fosse vocês, tá ligado? Não perdia tempo, ia correndo baixar Porque o GTA tá de verdade família, sério, é louco mano Esse aqui eu dei uma caprichadinha rapaziada, só que a única coisa que eu bufei mesmo, tá ligado? Foi o... Foi os roncos da moto mano Os roncos tá tudo igualzinho aí, tá ligado? Das motos, só que tipo assim né E o ronco vai pra outro, tá ligado? Vamos supor A da Fragi vai pra Pizza Boy, da NRG, vai pra PCJ e DF400, tá ligado? A da Sanchez vai pra Quad Bike Então, tá ligado rapaziada? Não tem como mano, colocar o ronco de cada uma das motos Mas, o GTA tá da hora, como vocês podem ver aí, as motinhas tudo bem modificadas Os roncos tá tudo daorinha aí, rapaziada Que você tá dando aquele bolo ouro Tá ligado a minha família? Não tem nada assim, tipo, de interatividade dentro do mapa, tá ligado? Porque eu quis fazer mais na pressa mesmo Só foi as skin, moto, tá ligado? E os carrinhos aí daorinha que vocês vão ver também no vídeo à frente, rapaziada E os vídeos daqui assim, vai ser assim agora rapaziada Daqui pra frente vai ser tudo assim, tá ligado? Eu narrando, os moldes passando de fundo E é isso aí rapaziada Porque tipo assim, eu vou tomar com aquele ânimo de antigamente, tá ligado? A gente ficar gravando vídeo pra vocês, mano Mas é isso família O download aí, ó, vai tá lá nos comentários Vai tá também na descrição do vídeo Entendeu? Rapaziada, deixa o likezão aí no vídeo, mano Já compartilha o GTA, entendeu? Se você é daqueles que repostam, mano Pode repostar e deixa o crédito aí, entendeu? Na moralzinha, tá ligado? E minha família, é isso aí mesmo, entendeu? Vou me sair por aqui E vou deixar vocês com o vídeo aí Entendeu, rapaziada? Rolando naquele jeitão E é nóis, família Amo vocês E tamo juntão, certo? Valeu I guess it was a miss E aí? 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 E aí E aí